Mega Drive, o passado, quer dizer, Master System, o futuro é ainda. Bom galerinha, estamos eu aqui de novo pra mostrar o Master System... É... é então... Como é que é o nome desse material aqui? É... Durepox. O Master System Durepox aqui com um R7 aqui, mano. Emoções fortes, podemos sentir a caixinha de som aqui. Cara, é lindo isso, véi. E agora vamos mostrar ele funcionando. Tira o cartucho do X7 aí. Deixa eu mostrar pro pessoal como que... Mano, eu posso sentir isso, véi. Agora, vira de frente. Dá um liga aí, ó. Mano, aqui, mano, é o Master System Durepox, mano. Emoções fortes, ó. Ligou ali. Liga aí. Mano, olha que bagulho louco. Me consuma, Durepox. Anda pra frente, vai. E toca musiquinhos caralho, mano. Sai igual vagabunda! Pela primeira vez no YouTube, Master System Durepox. Mano, e a imagem é linda. A imagem é perfeita, mano. Mano, isso aqui é melhor que o Play 4, cara. O somzinho sai aqui, ó. Próxima tela. E tem um barulho alto, né? Violento, né? Não, e o controle, ele foi todo colado com o Durepox, mano. Pela primeira vez no YouTube, mano. Master System Durepox. Portátil. Portátil. Bom, galerinha, então ficamos por aqui. Coloque ele ali em cima da mesa. Se você curtiu, clique em gostei. Compartilhe nas redes sociais. Esse aqui foi o Master System Durepox. Durepox. Tchau, tchau.